Olá pessoal, professora Thalita aqui no nosso ESC. Hoje eu trouxe para vocês um pesquisador do New York Botanical Garden. E novamente, aguardem, as perguntas serão emocionantes. Vou fazer a primeira pergunta para ele, doutor Wayne Thomas. Senhor gringo, vai lá para o Brasil, trabalha com plantas, vai lá, coleta as plantas da vegetação brasileira, tem uma linha direta com o Tio Sam e sai do Brasil sem falar com ninguém. Essa é a onda, não é? Fala a verdade para mim. Sou gringo, sim. Trabalho no Brasil, coleto plantas, mas coleto somente em colaboração com instituições brasileiras. Como o do Sul do Bahia, o CEPLAR, Universidade Federal do Sul do Bahia. E seguimos todos os leis brasileiros, nesses casos. As coleções são feitas e divididas. A metade fica no Brasil, a primeira amostra fica no Brasil. E o resto dividido um por um, com a metade, ou menos que a metade, indo para os Estados Unidos. Para ser compartilhado com outros pesquisadores internacionais, especialistas em cada panela. Ainda não me convenciam. Seguinte, segunda pergunta, para a gente fechar aqui, ok? O senhor trabalha aqui no New York Botanical Garden, o senhor fica vendo planta o dia inteiro, entendeu? E de verdade, verdadeira, esse negócio de ficar fazendo pesquisa básica, taxonomia, não é isso mesmo que o senhor trabalha? Não serve para nada, gera renda zero para o seu país, muito menos para o meu. Eu gostaria de passar todo o meu tempo olhando plantas, sem fazer prestação de contas e outras coisas, né? Mas, quando tenho tempo para olhar plantas, eu realmente sinto que um dos nossos deveres como seres humanos é para entender o nosso mundo. No meu caso, entender a diversidade biológica dos trópicos. E nos trópicos americanos, sabemos que mais que 20% das espécies não são descritas ainda. Então, uma parte do meu trabalho é entender essa diversidade. 20% não conhecido, é isso que o senhor falou? 20% ou mais? Ula, ula, ula. Ok, minha gente. Segue a gente, YouTube, Instagram e Facebook. Até a próxima.